Já encontro aqui três peregrinos Sentido Pirapora Bom dia! A turma dormiu por aqui Vamos seguindo para Pirapora Uma turma de cavalo Certeza Tudo cilindro Papira fora Bom dia! 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 Obrigado! Bom pedal para você! Vamos seguindo para Pirapora Bom dia! Bom dia! Bom dia! E vamos seguindo Já encontramos Um monte de Gente que vai seguir pra lá A pé De cavalo Vamos que vamos Aqui é o shopping Tem essa vara gigante E a galera do Da cavalgada Daqui a pouco o restante passa por mim Grava também Esperar eles vindo Aí se vindo pra Bom dia Jesus Bom dia Bom dia Que bom Jesus acompanhe Vamos que vamos Bom dia Vamos que vamos Bom pedal pra você Bom dia Vamos Bora 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 Vamos pra Pirapora Bom pedal pra vocês Obrigado Aqui vamos Continuar Estamos seguindo Agora Passando por esse portal Aqui E tu Passou três Cavaleiros Por mim já Seguindo né Lá pra bom Jesus Jesus é o senhor Na cidade de tu Jesus é o senhor Em todas Todas as cidades Vamos seguir A rodovia Ela sobe ali Tá vendo Olha lá A rodovia Ela vai subindo Lá pra cima Só que a gente Vai entrar aqui A direita Continuar aqui A direita Não sei se dá pra ver Lá embaixo Tem uma ponte Olha lá Aquela ponte branca Lá Ali é a estrada Parque Então a gente vai Por aquela estrada Ali E vamos que vamos Logo a gente Chega lá Na estrada Vai Estrada Parque Cabriúva Retorno Então nós Nós vamos Para A estrada Vamos Para a estrada Parque Eu estou querendo Desativar o bloqueio De celular Aqui Porque toda hora Eu tenho que ficar Desbloqueando Quando eu vou Iniciar uma gravação Olha lá Aquela ponte branca Ali A gente entra Ela está em cima Do Rio Tietê Ela está em cima Do Rio Tietê E aqui É um retorno Também Bom dia Cabreúva Estrada Park Aqui mais uns Um jogueiro de cavalo O sol não está dando pra ver legal Mas logo a gente entra na Estrada Park Bom, essa caminhada da Estrada Park Eu sempre planejei ela Ela é uma das Da Da minhas caminhadas Que eu estou aproveitando pra fazer uma peregrinação Onde eu sempre estudei Ela, mas há muito tempo Nesse lugar aí, se eu não me engano É um restaurante Até aqui eu já estudei de deixar o carro aqui Pra fazer Só que ficou Eu ficava naquele negócio Vou deixar o carro Lá em Aonde eu vou deixar o carro? Eu vou até Cabreúva Depois pra me voltar Eu vou pra Pirapora Mas eu queria fazer pra ir pra Pirapora Entendeu? Então é uma das caminhadas Que eu sempre planejei Eu tive muitas caminhadas Que eu tinha na cabeça Que eu não fazia Eu fui fazendo aos poucos Grupo rural Qual que foi a outra também O caminho da fé Já era Esperado Uma que eu iria fazer E... E aqui Né? Acho que até antes De eu planejar o caminho da fé Eu já Estudava fazer esse caminho aqui Até antes Agora estamos chegando aqui Naquela ponte Né? Aqui é o rio Tietê Aquela ponte que a gente viu lá de cima Isso que é legal Você vê Algo Se você vê Algo lá distante Logo você passa por ele E vai seguindo Aqui Né? Aqui o Tietê Infelizmente Aqui o rio É bem sujo É bem sujo Né? Pra se pra cima Ele é bem sujo Né? Como que é o nome da rodovia ali mesmo? Ali é Dom Gabriel Ah, ali é Dom Gabriel? É Olha Olha Eu sou Olha 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 Oi Coisa E o Tietê, bem sujito. E chegando na Estrada Parque. E aqui, a gente chega na Estrada Parque. E a gente chega na Estrada Parque. Então, eu vou entrar aqui à direita. Aqui vai estar o... O portal. Olha, 16 quilômetros da Breuva. 39, onde vem de Pirapora. Pelo que eu já andei aqui... Vou dar um 20, mais ou menos. A gente vai entrar lá. Vou passar aqui. Comprei um Gatorade. Para tomar depois no caminho. E aqui, na Estrada Parque. Aqui, na Estrada Parque. Bora. Passar pela Estrada Parque. Tia da Mãe. Bom dia. Aqui é uma estrada que passa muita bike. E muita motocicleta. Né? Muita, muita. Mas, muita mesmo. Vamos ver esse caminheiro. Vai passar também. Então, como eu... Estava dizendo. Esse caminho aqui. Essa Estrada Parque. Eu sempre planejei de vir aqui. Sempre. Eu estudei muito onde deixar carro. Então, eu ficava pensando. É... Pô, vou deixar o carro aonde? Lá na entrada. Porque... Não sei se dá para ver. Ali atrás tem uns carros. Deu para ver aqueles carros ali. Com certeza é quando um ciclista. Que deixa o carro aqui. E... Sai andando. Né? Passa... A... Estrada. E... Então, eu sempre planejei. Né? Sempre planejei. Tem um amigo meu que aqui de... Se eu não me engano. Ele é aqui de Itu. Né? Como ele viu fazendo muitas caminhadas. Um dia ele perguntou para mim. Aí. Quando que você vai fazer lá na Estrada Parque? Eu falei. Ah! Isso aí já está nos planos. Um dia eu faço. Né? Um dia eu faço. Então, hoje. Hoje eu estou aqui nela. Entendeu? Hoje eu estou aqui na Estrada Parque. É... Olha. Eu tenho 16 km para andar. 16... Mais uns 17 km. Eu já andei uns... Acredito que um... Ah! Subindo lá para o centro de Itu. Eu devo ter andado uns 5, 6 já. É... Então eu sempre falei. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Porque... Teve muitas caminhadas na minha cabeça. Que eu fui estudando, 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 estudando e não ia. Né? Muitas. Muitas. Só que uma por uma eu fui indo e fazendo. Uma por uma eu fui indo e fazendo. E essa sempre foi ficando. Né? Aí... Um certo tempo eu já pensava. Olha. Eu não vou mais de carro. Eu vou de ônibus. Não precisa ir de carro. Né? Não precisa ir de carro. Então eu falava assim para mim. Eu não vou de carro. Eu vou de... De ônibus. Deixo o carro lá. Em casa. Vou de ônibus. Fazer o que eu fiz hoje. E... Faço. Vou até Pirapora e volto. E volto não. E de lá. Eu pego um ônibus para algum canto. Né? E... Vai daqui. Vai dali. Estuda daqui. Estuda dali. Aí eu pensei assim comigo. Por que não ir? No... Por que não ir? No dia que vai os Romeiros. No dia da cidade de Pirapora. No dia da Semana Santa. Por que não ir esse dia? Né? E... Falei. Então... Demorou. Vamos esperar da Semana Santa. E vamos... Programar para ir. E hoje. Graças a Deus. Bom Jesus. Nossa Senhora. Estou eu aqui ó. Seguindo. Para... Bom Jesus de Pirapora. Hoje até Cabreúva. Hoje... Até Cabreúva. Né? Não. Igual eu estava falando para o... Para o... Para o... Para se parar ali para comprar um Gatorade. Né? Aí... O senhor está perguntando para mim. Se eu vou fazer. Se eu vou direto. Eu falei. Não. Não vou direto não. Eu vou até Cabreúva. É... Por que assim? Porque assim... Eu quero aproveitar o caminho. Entendeu? Até lá. Vai dar uns 46 km. Vai dar uns 46 km. Eu acredito. Eu não estou marcando. Marcando eu estou. Vai dar uns 46 km. E... Eu falei para ele. Eu quero... Se quiser for para mim. Eu vou. Pô. Eu fiz 57 km. Quase 60 km. Pô. Né? Então... Para mim. Seria de boa. Ir. Né? Mas não. Não. Aqui não. Por causa do sol. Aqui. É. Né? E... Falei. Não. Eu quero ir. Andar hoje até Cabreúva. E... Falei. A estrada. A estrada. Porque se eu for para fazer em um dia só. Eu só vou passar só. Né? Um lugar bonito desse. Sabe que lugar lindo? Olha isso. Tô. Olha esse lugar lindo. Tô curtindo. Então é o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Pra que? Pra que tanta correria? Né? Pra que tanta correria? E... Já encontrei já... Peregrinos. Né? Acredito que seja. Estão sem mochila. Mas eu vi que tem um carro preto. Que parou lá atrás. Depois parou um pouquinho mais pra frente. Acredito que eles estão naquele... Bom dia. Que eles estão naquele... Carro preto. A... 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 A romaria de... De... De cavalos. Né? Cavalgada. Né? Eu tô no grupo lá da turma... Da... Das cruz. Das cruzes. Né? Cruzes. Né? Então tem um grupo que eles carregam cruzes. E eu... Como eu quis saber como funciona aqui. Né? Pra mim ter uma ideia. Aí me colocaram num grupo. Aí eu rio... Rio Tietê. Me colocaram no grupo. Eu tô nesse grupo lá. E... Só que a maioria da turma que tá lá no grupo... Eles estão chegando hoje. Lá em... No... 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 Esse dia cuffa aí... Eles estão chegando... No longe. Mas eu vi que tem... Bom dia. Mas eu vi que tem bastante... Gente ainda. Pelo meio do caminho pra chegar. Acredito que... Ainda tem gente pra chegar amanhã. Aqui eles... Aqui em Pirapora... Esse... Isso faz... Isso faz promessas, né? Mas cruz Eu estava conversando com Com um rapaz Da do grupo lá Aí ele estava falando Que ele traz a cruz Por causa que pediu Para a filha Não pediu para Para bom Jesus Porque a esposa não podia ter filho E ele foi pedindo Foi pedindo Até que bom Jesus Eles foram lá Fizendo uma oração Tudo E foi abençoado Ele foi abençoado De a esposa dele Eles né De Engravidou né De uma menina Então tem história Aqui chegamos Rancho Do bambu Rancho do bambu Mas parece Parece não Está fechado Abre só Sábado, domingo e feriado Então ó Quando as pessoas Perdem venda Como as pessoas Perdem venda Tanto de peregrino Que está passando aqui E a semana inteira Isso aí acredito Que está fechado Só Só Final de semana Passou muito peregrino Aqui Eu vou lá Tchau Tchau Obrigado.